E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para quem é usuário de uma Ecodot da Alexa. Nesse vídeo você vai aprender como usar a sua Ecodot como caixa de som da sua Smart TV. Antes de mais nada é importante dizer que para que o procedimento funcione, a sua Smart TV precisa ter o Bluetooth. Outro detalhe importante é que a sua Ecodot precisa estar próximo da sua TV. E com tudo isso dito, bora para o passo a passo completo. A primeira etapa do vídeo é na sua Ecodot. Nela precisamos ativar o pareamento por Bluetooth. Então primeiramente vamos ativar o Bluetooth. Para fazer isso diga Alexa, ativar Bluetooth. Pesquisando, eu não vejo nada para conectar. Feito isso, ela já fica disponível para fazer o pareamento. Então com isso feito, bora partir para a TV. E eu quero mostrar para vocês o passo a passo em dois modelos. Em uma Smart TV da Samsung e também da LG. Para poder deixar o vídeo bem completinho. Então veja como funciona em uma TV da Samsung. Então na sua TV Samsung, você vai apertar o botão aqui da casinha. Agora pessoal, você vai acessar ali o menu lateral dos três traços. Chegando nele você vem até as configurações. Clica em cima. Aqui nas configurações, você vai até a segunda opção. Aqui em som. Clica. E vem até a saída de som. E clica em cima. Por padrão vai estar aqui o alto-falante da TV. Então você vai na terceira opção. Lista de alto-falantes Bluetooth. Clica em cima. Agora ele vai fazer uma busca aqui por dispositivos Bluetooth. E já encontra aqui a sua Ecodot. É só clicar em cima e fazer o pareamento. Como você viu, não tem segredo. Em uma Smart TV da LG, é um pouco diferente. Mas também é bem simples. Veja só. Aqui na sua Smart TV LG, é bem simples. No controle, você vai clicar aqui no botão para acessar as configurações. No menu lateral que se abre, você vai lá nos três pontinhos lá embaixo. Em todas as configurações. Clica em cima. Agora, nesse novo menu, você vai na segunda opção. Em som. Joga aqui para o lado. E então você vai na segunda opção, aqui em saída de som. Clica nela. Agora aqui, você vai na opção usar alto-falante sem fio. É a terceira do menu. Clica em cima. Então agora você vai clicar nesses três pontinhos aqui da lateral. E agora ele vai fazer uma busca por dispositivos Bluetooth que estejam próximos da sua Smart TV. Veja que ele já encontra ali a nossa Ecodot. Então é só você clicar em cima. Ele já vai fazer a conexão. Conectado no menu da Bluetooth. E agora na Alexa já diz que já está conectado ao Bluetooth da sua Smart TV. Olha só que legal. Veja que agora já mostra aqui que está sendo utilizado um dispositivo Bluetooth como alto-falante aqui da sua Smart TV. E agora todo o conteúdo que foi reproduzido na sua TV, vai sair o som aqui pela sua Ecodot da Alexa. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade e que ele pode recomendar para mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros vídeos aí para quem é usuário de uma Ecodot da Alexa. Estou recomendando na tela para vocês. É isso aí, valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.